Olá pessoal, como é você? Eu sou Maria Valeria, bem-vindo ao meu canal na Litera Toda Selvagem Se você está chegando por aqui agora, aproveita para se inscrever no canal É só clicar nesse botãozinho vermelho que você está vendo aí e deixar ele ficar cinza Ativa o sininho de notificações também, porque aí você não perde os conteúdos Em meio a tanto conteúdo que o YouTube empurra para a gente no dia a dia E dá uma chance para a amiga aqui, né? E deixa o teu like quando terminar de assistir o vídeo Porque isso ajuda bastante com o engajamento do canal Então vamos finalmente à terceira parte do meu Bookshelf Tour Que seria um tour, uma viagem, um passeio pela estante, tá? Eu estou fazendo inicialmente a estante de quadrinhos Porque eu tenho 620 segundo Scoob quadrinhos Estão olhando para mim daqui E eu já fiz a parte 1 e a parte 2 Eu vou deixar aqui no box de descrição os links para vocês assistirem as outras partes E aí a gente vai continuar com essa odisseia, né? Pela minha estante de quadrinhos Lembrando que posteriormente eu vou postar a dos livros também E olha que tem muita coisa, então... Como eu sou uma pessoa que não tem um juízo lá muito perfeito Quando eu estava gravando essa primeira parte aqui Eu esqueci de acrescentar duas HQs que estão em separado Porque eu estou preparando a postagem delas para o blog E aí eu gravei a parte 3 E só para complementar, elas vão entrar agora Seria o Corvo do James O'Barr Que é a edição definitiva da Darkside Books Pretendo inclusive fazer a releitura Eu li ano passado E aí ela vai ficar aqui, claro, né? E também a Rancherox Que é do Tamborini, do Liberatore e do Xabá Eles são italianos, tá? E assim, é um quadrinho muito polêmico Isso aqui eu não diria nem que é para maiores de 18 Mas acho que para maiores de 30 Porque é muito pesado o que tem aqui Então é um conteúdo que tem muita violência E enfim Tem coisa aqui que eu acho que até os adultos vão ficar horrorizados Mas enfim Só para complementar mesmo essa terceira parte E a gente fechar esse nicho aqui de quadrinhos Início a essa terceira parte aqui dos quadrinhos Do terceiro nicho da minha estante de HQs Eu vou começar mais uma vez dessa parte daqui E vou seguindo até o final que vai ser essa parte de cá, tá? Eu sempre fazendo tudo ao contrário, mas tudo bem Aqui eu coloco algumas coleções Alguns quadrinhos antigos E quadrinhos que não são lá muito convencionais Assim, que eu não vejo tanta gente falando a respeito deles Eu vejo poucas pessoas comprando esse tipo de quadrinho Colecionando Esse aqui é o Os Dias Estão Simplesmente Lotados Que é de Calvin e Haroldo Por Bill Watterson Esse é o volume 2, tá? Eu adoro Calvin e Haroldo Mas infelizmente eu só tenho esse exemplar dele O sonho da vida é ter vários títulos De Calvin e Haroldo Aí, claro, né? Não podia faltar a clássica Se bem que essa é conhecida, né? Mafalda, tá? Essa edição aqui é a 10 Anos com Mafalda É uma edição em espanhol Que eu ganhei de um amigo meu Tá? E são as tirinhas dela, né? Em comemoração aos 10 anos Eu não sei se tem essa edição em português Mas, de qualquer forma Tá aqui o registro Aí, além de Mafalda Eu tenho uns quadrinhos aqui de Garfield Que também é conhecido Mas eu não vejo tanta gente falando a respeito O que é estranho, né? Esses aqui são os quadrinhos de Jim Davis São tirinhas Eu já falei sobre No blog Vou deixar também No box de descrição aqui O link pra vocês conhecerem as resenhas de lá do blog E tem esse volume aqui Garfield e Seus Amigos Que seria uma continuação das tirinhas Eu comprei esses quadrinhos em banca de revistas Já tem uns anos E eu tenho esse aqui também Que é o Rei da Preguiça É uma edição da LPM Pocket Sou apaixonada nessas edições de quadrinhos deles E assim, rende várias risadas Vocês não têm noção Olha, eu achei um marcador dentro Aí a gente aqui segue Pra Peanuts Que é outro quadrinho Que eu vejo muita gente falar Mas curiosamente Eu não vejo tanta gente colecionar Esse aqui é o 120 tirinhas Da coleção 64 páginas Da LPM Pocket Eu comprei tem uns anos Acho que foi na livraria E também rende umas boas risadas E fora que Snoop A turma do Peanuts É super fofa, né? Aí eu tenho essa edição Ele Casamenteiro Essa edição tá em espanhol Charles Tills aqui Né? Em espanhol Curiosamente Tirinhas Eu leio em espanhol de boa Como se eu estivesse lendo em português Parece minha segunda língua Sabe? Mentira Mas eu consigo desenrolar No espanhol Snoop Um advogado dos diabos Mais uma obra de tirinhas Essa aqui é da Editora Record É uma edição bem antiguinha E eu comprei Acho que num sebo Não lembro agora A gente ainda tem mais Snoop E sua turma É o volume 1 Esse aqui eu ganhei Num amigo secreto Amigo oculto O que a gente fez Era um grupo de De internet Uma galerinha Que deu uma sumida Inclusive E aí a menina Que me tirou Denise O nome dela Denise Barroso Ela me tirou E mandou pra mim Esse quadrinho do Snoop E eu adorei Porque, né? Aí eu tenho o volume 2 Esse primeiro E agora o 2 Feliz Dia dos Namorados Esse aqui foi de sebo Foi de sebo Eles são bem surradinha Mas Igualmente fofa E aí a gente vai para Simon's Cat Tá bem brilhoso o negócio aqui Mas eu acho que vai dar pra ver Esse é o volume 2 Eu tenho um também Que eu vou mostrar As Aventuras de um Gato Travesse com Milão Tem vários vídeos Dessa animação pelo Youtube Eu conheci por lá E depois eu vi Que tinha essa publicação Da LPM E assim É muito engraçado Você acompanhar O cotidiano De Simon e o seu gato Então esse aqui é o volume 1 É de Simon Toffield Toffield Acho que é assim que se pronuncia Faz um bom tempo também É 2014 Que eu tenho essas edições E eu não lembro Onde foi que eu comprei Aí a gente vai agora Para os quadrinhos da Disney Eu não tenho tantos assim Eu tinha bem mais Só que eu acabei dando fim Porque espaço Não tinha condição E eu empurrando a naftalina ali Ninguém viu Essa edição é do Pato Donald E como vocês estão vendo Ela está sem capa Mas eu tenho pena De me desfazer dela Porque foi uma das HQs Que eu li Quando era bem mais nova E eu consegui Encontrar ela Futuramente Posteriormente Acho que foi no Sebo E assim Eu não consigo me desvencilhar O meu personagem preferido Da Disney É o Pato Donald Então eu tenho Algumas dele aqui Só por questão de Lembrança Ainda na época do Cruzeiro Como vocês estão vendo aqui Não está Não está focando direito Vai câmera Me ajuda Enfim E aqui é Uma edição bem antiguinha Eu tenho outro dele aqui Acho que eu tenho mais um É São mais duas HQs aqui Do Pato Donald Sou apaixonada Outra edição Que eu adorava Quando era criança É Disney Especial Esse aqui é As Previsões E esse daqui Os Desastrados Tem alguns outros Dessa coleção Que eu estou correndo atrás Que se eu encontrar por aí Eu compro Eu troco Se quem quiser doar Também Estou aqui Tá Manual do Tio Patinha Essa aqui eu comprei Em banca de revista Porque estava com um precinho bacana Porque geralmente Ela tem um preço salgado Que não cabe no meu orçamento Mas aí O preço dela estava Por menos da metade Aí eu disse Ah, por que não, né? O Tio Patinhas é outro personagem Que eu acho legal Porque ele está sempre Ferrando com o Pato Donald E eu gosto de ver O Pato Donald brabinho Mas o Tio Patinhas em si Eu não sou muito fã dele, não Eu tenho esse volume aqui Do Pateta Faz História É uma coleção definitiva Eu acho que esse aqui É o volume 4 Se não me falha a memória Ele traz algumas histórias Que são de personagens De outras obras literárias E também personagens históricos E aí ele vai fazendo Essa adaptação, né? Como sendo o Pateta Protagonizando elas, né? Então a gente tem aí Vasco da Gama Isaac Newton Don Quixote Robson Crusoe Eu já falei a respeito Desse quadrinho lá no blog Eu vou deixar a resenha O link aqui embaixo Também na descrição E aí a gente vem pra Era Uma Vez na América Que também é nessa vibe, né? De pegar os personagens da Disney Só que dessa vez Eles pegam o Mickey E colocam ele como sendo Uma espécie de Como é que eu posso dizer? Observador da história Da formação dos Estados Unidos Da América, né? Então Também já falei sobre ele Só que foi no canal Então eu vou deixar o link aqui Pra vocês assistirem o vídeo Caso queiram Pra finalizar a Disney A gente tem aqui esses Cinco, seis volumes Dos anos de ouro de Mickey Que cobrem alguns anos Aí da década de 30 E começo da década de 40 Tem lá no Rancho Grande E outras histórias Esse daqui é O Monarca de Medioca E outras histórias Tem esse aqui Que é o Terror dos Mares E outras histórias Uma Aventura no Oeste Eu já falei E outras histórias Temos também Os Piratas Essa eu tô bem ansiosa Pra ler Curiosamente eu não li Nenhuma ainda Mas eu quero ler Pra fazer um conteúdo Legal depois Eu adoro histórias de piratas E Mickey no Circo Essa aqui é a mais antiga Que cobre as tirinhas De 1931 E 1932 São todas em preto e branco Vinto eu São todas coloridas Tá É E assim É bem interessante Esse material Na verdade Agora eu fiquei na dúvida Eu acho que elas são Preto e branco Não Eu jurava que eram Preto e branco Faz tempo que eu folhei Isso aqui Relevem Agora a gente vai falar Vou mostrar pra vocês Outro quadrinho Que eu sou apaixonada E praticamente Ninguém que eu conheço Gosta Ou já tenho ouvido falar Ou já ouviu falar E não gosta O que é uma pena Mas Fantasma Fantasma especial Ou o espírito que anda Essa HQ que eu tenho É uma aventura dupla O submarino alemão Alemão Horas E retorno ao Éden Essa tá em preto e branco Faz muitos anos que eu li Acho que eu vou até fazer Uma Dar uma relida Que eu gosto das HQs do fantasma Essa daqui tá sem capa Eu ganhei assim mesmo E eu não quis me desfazer Porque É uma coisa bem nostálgica Eu fiz parte da minha infância E eu fui voluntária Numa biblioteca E lá Foi que eu conheci A obra do fantasma Então assim Meio que Não dá pra se desfazer Fantasma Fantasma Eu até coloquei Com o Hidrocor O ano De cada uma delas De 1983 Essa aqui De 1990 Tá bem Acabadinha Sabe Depois eu vou até Dar um jeito nelas Que tão com as capas soltas Faz muito tempo Que eu tenho isso Eu acho que eu tinha 13, 14 anos Então bota uns 20 anos aí Aí tem essa aqui Era uma publicação Da Editora Globo Fantasma Extra Também E a capa ficou aqui atrás Acontece Aí Fantasma Especial Mais uma Que tá com a capa Comida Aqui Essa é uma das minhas preferidas Porque será O Enigma da Múmia É bem interessante também O Segredo de Polimos É uma das que eu mais gosto Também Tem relação com A mitologia grega Aí aqui O Novo Almanac Fantasma Essa aqui é de 1985 É do ano que eu nasci Essa HQ Então assim Pra quem não sabe Fantasma é A história de um homem Que Há 400 anos O navio Que ele tava Foi atacado por piratas E todo mundo foi morto E ele sobreviveu E a partir daí Ele jurou Sobre a caveira Do pai dele Que iria Combater o mal Do mundo E aí As gerações seguintes De fantasmas Utilizam sempre O mesmo uniforme Nunca mostram A sua verdadeira identidade E as tribos nativas Que vivem na selva De Bengala Acreditam que ele É o mesmo Há 400 anos Só que a gente Sabe que não Que é o filho Que vai sucedendo O pai Depois de fazer O juramento Da caveira Dentro da caverna Da caveira É bem legal Ah, esse daqui Faz uma Alusão Acho que é A Hamlet Acho que é Alguma coisa Tem uma aqui Que ela se passa No período Do renascimento Ela faz aí Uma referência Ao período Acho que das obras De Shakespeare Uma coisa assim Aí a gente tem aqui O almanac Do fantasma Muito mais aventuras 1981 Essa aqui A história completa Do 13º fantasma É da Rio Gráfica 520 cruzeiros Olha só O Correio da Selva É uma história inédita Um suspeito Na patrulha da selva Culpado ou inocente E por último Desses menores A origem do cowboy mascarado O retorno do espírito que anda São algumas de suas crônicas Aí vem pra mais fantasma Claro Porque eu sou dessas Eu tenho uma coleção aqui Que eu não completei Mas eu pretendo um dia Quem sabe Não custa sonhar Essa daqui É a edição histórica A estrada do diabo Vocês não tem noção De quantas vezes Eu já li isso O gigante mascarado O comandante Aí vem aqui O poderoso chefão É ótima essa aventura Missão inadiável Também é maravilhosa O senhor Hog Aí vocês estão vendo aí Diana Palmer Que é a Namorada crush Do fantasma Porque todo herói Tem a sua heroína Aí aqui O Deus do Fogo Aí seria as do Estreito De Melo Esses gibis Iam parar nas mãos De crianças Para serem recortados Aí na época Eu trabalhava de voluntária Na biblioteca do bairro Eu pedi Eu disse Gente por favor me dá Já que vocês vão Estar para recortar Aí eu peguei um monte De revista e jornal Coloquei no lugar Os meninos recortaram Ficaram felizes E eu mais ainda Por ter salvado Todos esses gibis Do fantasma Para mim E estão comigo Desde os meus 13 anos A lenda do fantasma Espiões Aí a gente tem outra Essa aqui é mais atual De 95 Essa aqui foi uma das primeiras Que eu li É a edição número 10 E essa aqui está bem velhinha Isso aqui foi Eu nem lembro o que foi Que aconteceu com ela Mas eu acho que Eu nem me desfaz Não iria me desfazer Dela mesmo assim Porque A nível de nostalgia Eu preservo até O que está ruído E por último Do fantasma Eu tenho essa daqui Que é a edição 6 Então assim Se vocês estiverem Querendo dar fim Vamos fazer negócio Doações Sei lá Qualquer coisa Aí a gente vai Para outra tirinha Que eu sou apaixonada Que é o Recruta Zero Essa aqui é uma edição Que vem com duas revistinhas Tá Eu sou apaixonada também Por essas histórias Tem até um desenho animado Que eu assistia Quando eu era criança Eu sou muito fã Disso aqui É sério Eu ainda tenho aqui Mais quatro edições Do Recruta Zero Que seria o livro de ouro Tem essa daqui Mais essa 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 E essa Eu acho que eu já falei Das quatro lá no blog Outro quadrinho Que eu sou apaixonada Eu gosto de histórias De faroeste Tex Eu tinha várias HQs do Tex Só que eu acabei dando fim Eu doei Para um amigo É, eu sou dessas Esse aqui é o almanac do faroeste Que vem com histórias de Tex Mas também vem com algumas informações A respeito do cinema De western Que eu sou apaixonada Então para quem não sabe Acaba de descobrir Eu amo histórias de faroeste Aí tem aqui O Homem de Atlanta Que é uma reedição do Tex Gigante É uma história completa E assim Tex é maravilhoso Já falei inclusive Sobre o personagem Lá no blog Vou deixar aqui Mais uma vez Frisando isso aí Billy the Kid O Destino de Matar Personagem do Oeste Eu achei essa HQ no Cebo E resolvi Comprar Falando sobre a história De Billy the Kid Em formato de quadrinho E mais uma vez Eu digo né Eu sou fã de faroeste E do mesmo jeito Que eu gosto de faroeste Eu também gosto De barbarismo Nos quadrinhos E não poderia Faltar um exemplar De Asterix Né De Uderzo Igocini Esse que eu tenho É a Odisseia De Asterix Eu já li alguns outros Mas eles são Meio salgados Então assim Eu só tenho Essa edição Que eu comprei Numa Bienal De 2013 Estava num preço Bem em conta A lista Tá aqui Do que eu ainda Pretendo ter Então Se preparem Porque quando eu for Fazer um novo Bookshelf Tool Eu espero ter Conseguido mais Alguns desses títulos Torçam por mim E aí a gente tem Agar O melhor de Agar O Horrível Do Dick Browning Essa edição aqui Da LPM Pra quem não conhece A LPM Tem várias HQs Engraçadas E divertidas De tirinhas Coleções Que eu sou apaixonada E tem esses aqui Também O livro de ouro Do Agar O Horrível Tem essa daqui E essa Já falei também Sobre elas Eu já falei Que eu já falei Sobre elas No blog Por último Mais ou menos Importante Pra gente fechar Esse nicho aqui Mais barbarismo E dessa vez Com o meu Grande e queridíssimo Conan Tudo isso aqui É revista de Conan E eu vou mostrar Pra vocês Conan A Lenda Aí aqui vem a edição 1 Que aquela primeira É a 0 Essa é a edição 2 Eu sei que saiu encadernado Depois disso Mas enquanto eu não Comprar os encadernados Eu vou tentando Completar esses Mais finos Conan 3 4 Edição 5 Edição 6 Edição 7 Aí pula pra 22 Que tragédia, não? Aí pula pra 40 Eu dou um salto maior 41 42 43 44 46 Alguém me dá 45 Por favor 47 48 E 49 Eu sei que tem mais Mas por enquanto Se eu completar as 50 primeiras Eu já tô no lucro Aí a gente vem pra essas aqui Que são minisséries fechadas Os hinos dos mortos Edição 1 Edição 2 Edição 3 E edição 5 Eu não terminei a história ainda Porque eu quero a 4 Os demônios de Kitai É outra minissérie fechada O volume 2 O volume 3 E o volume 4 Então esse arco Tá fechadinho E eu consegui ler E essa aqui É o primeiro contato Com a civilização É Conan o Aventureiro Não liguem Que foi a vizinha Gritando aí na frente E agora a gente vai Para Conan o Bárbaro E Espada Selvagem Do Conan E aqui Apareceu um dos gatos Só pra dar oi Pra vocês E deixar o vídeo Mais fofinho Essa daqui É Jocasta Tá? Fala oi pra eles Vai Jocasta Como se não bastasse O irmão dela Não quer ficar pra trás Édipo Eu sei que na mitologia Original Eles seriam Mulher Marido e mulher Ou filho e mãe Mas aqui são irmãos Tá? Então aqui Conan o Bárbaro Conan o Bárbaro Mais uma vez Então são várias edições Misturadas que eu tenho Infelizmente eu não tenho Tudo completo Queria Queria muito Conan o Bárbaro Essa edição aqui Tá misericórdia Nem o lixo quer Mas eu quero Por isso que tá aqui Aí vem Espada Selvagem Né? Número 3 Número 12 Número 15 Número 18 Aí vem a 30 Que tá bem detonada Isso tem quase Acho que tem mais de 200 edições E eu não tenho tudo ainda Mas pretendo ter um dia 33 41 E aí tem uma personagem Que tem meu nome Né? Valéria Tá em alguma delas 43 46 48 Aí aqui é uma reedição Da 53 Aí aqui é uma reedição da 53 61 64 73 75 Alguém aqui gosta de Conan? Por favor, falem aí nos comentários 91 107 E aqui temos Valéria Nessa aventura Nessa aventura 119 Eu adorava os filmes antigos Quando era criança Não assisti o novo ainda Por incrível que pareça 128 A origem de Valéria A origem de Valéria 129 Eu adoro o meu nome nessas coisas Aí é o número 133 134 139 148 Tá acabando 150 150 168 173 155 E fechando aqui A 205 Foi o último volume da espada selvagem Antes de ser cancelado Infelizmente aqui no Brasil Então é isso Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa parte 3 Do meu Bookshelf Tour Fiquem de olho Porque futuramente Eu vou lançar as partes seguintes E olha que a gente tem aí Uma verdadeira odisseia Maior do que a do Senhor dos Anéis Então Custos Bis Paldi